Música Toca o sino sacristão que o milagre aconteceu É uma chuva de bênção derramada por Deus Toca o sino a trombeta toca aí o que tiver Que o milagre acontece pra aquele que tiver fé Aquele homem que bebia, judiava da família Hoje já não bebe mais Pela oração da sua mulher que pediu com muita fé Pra eles viverem em paz E aquele adolescente que só vivia doente Pensando que ia morrer Pediu pra nossa senhora que a doença foi embora E agora só pensa em beber Toca o sino sacristão que o milagre aconteceu É uma chuva de bênção derramada por Deus Toca o sino a trombeta toca aí o que tiver Que o milagre acontece pra aquele que tiver fé E aquele jovem drogado que vivia abandonado Sem saber o que é amor Mas Deus tocou nesse rapaz Droga já não usa mais Virou um trabalhador Na UTI tinha um bebê Lutando para viver Pois prematuro ele nasceu Pois prematuro ele nasceu Mas com muita oração Muito joelho no chão Muito joelho no chão O milagre aconteceu Toca o sino sacristão que o milagre aconteceu É uma chuva de bênção derramada por Deus Toca o sino a trombeta toca aí o que tiver Que o milagre acontece pra aquele que tiver fé